Acho que os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao vigésimo colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival Galera, o vídeo de hoje é o seguinte Nós vamos invadir a casa do Butch com machadinhos de ferro e vamos ver o que tem lá dentro, beleza? Vamos ver o máximo que a gente consegue fazer aqui de machadinho de ferro Vou fazer aquele machadinho comum ali e vamos invadir a casa do Butch aí, vamos que vamos, galera Vamos que vamos, olha a nossa parada aqui top aqui, galera, não tenho nada, não vou jogar em nada ali ainda, tá? Só vou jogar quando tiver tudo aí no esquema, eu pego e jogo ali para não dar problema, tá galera? Estamos no nível 27, quase nível 28, já mostrei para vocês aí hoje mais cedo como é que faz, né galera? Você subir o nível rápido, tá galera? Tem muita gente que não sabe, assiste aí o vídeo de mais cedo E eu postei mais três vídeos hoje na verdade, né galera? Dois de leste e dois de Jurassic junto com esse aqui, eu conto com o apoio de vocês Todo mundo assistindo lá, galera, dá essa força aí, vamos que vamos, galera Vamos que vamos aqui, eu tenho que comer uma paradinha aqui Quem está com fome ali, beleza? Olha isso, galera, nossa paradinha aqui, olha isso Hehehe, incubadora, moleque, show de bola, vamos entrar aqui, ó Já estou ajeitando o nosso piso ali para dar uma melhorada na nossa caixanga lá, beleza? Vamos ver aqui, galera, vamos ver aqui, ó, machadinho de ferro A gente precisa de ferro, tábua e fita, vamos lá Ferro Vamos ver aqui Tábua E aqui a gente pega Cadê? Fita, tem fita aqui também, ó galera Dois baúzinhos aqui, ó, tem fita aqui também, 20 fitas Aqui a gente tem tábua também, né galera? Estamos bonitos aqui na fita aqui, ó, estamos botando para produzir legal aqui, show de bola Vamos ver se tem mais ferro para lá, galera, vamos ver se tem ferro para cá, beleza Aqui não tem ferro, vamos ver aqui nessas paradas aqui, nesses fornos de fundição aqui, ó Não, aqui tem dois ferros aqui, beleza Será que aqui tem mais algum, galera? Será que aqui tem mais algum? Tem mais um ferro aqui, beleza, show Nove ferros, galera, repara minha voz, cara, não melhora, galera Olha isso aqui, galera, prendi esse otário aqui, ó Ó Prendi ele, galera, prendi ele Hehehe Não se movimenta Vamos lá, galera, vamos lá, vamos fazer uma machadinha aqui Vamos entrar aqui E vamos fazer, vamos fazer o que der aqui, ó, galera Um, dois, só vai dar para fazer três, tá, galera? Porque acabou o ferro, tá? Beleza, mas aí que a gente pega aqui, guarda as paradas aqui Guarda as paradas aqui Guarda as tábuas, né, galera? Vamos lá, vamos lá Caraca, top esse machadinho aqui, hein, galera? Pelo menos vai dar para quebrar alguma coisa Alguma coisa ali vai dar para quebrar, beleza? Agora vamos fazer um machadinho comum aqui, tá, galera? Vamos fazer um machadinho comum aqui Vamos ver aqui, ó Precisa de... Ia, pá, precisa de que aqui? Deixa eu ver aqui Bambu, aquela folha e pedra Aquela folha, bambu Vamos ver aqui Pedra Vamos botar essas... Para fazer as paradas logo aqui, galera? Antes da gente invadir ali, ó Show Olha isso, pedregulhão aí, ó, galera Pedregulhão aí Top Boto as paradas aqui para fazer aqui Show Rapaz, eu peguei as pedras erradas aqui Essa pedra aqui, pô Se você joga para lá, joga para lá, beleza E agora a gente precisa de... Vou ter que pegar aqui, galera Não tem jeito Vou pegar aqui, cadê? Só falta eu estar sem o... Aqui, ó Pega aqui, beleza Show de bola Vamos ver aqui se aqui tem também, galera Vamos ver se aqui tem também Temos um só, galera Um só Será que vai dar para fazer as machadinhas aqui, cara? Ah, um só Uma Duas Fazer tudo de machadinha aqui, galera Vamos fazer tudo de machadinha aqui Nada... Aqui machadinha a gente vai usar, cara Não tem jeito Machadinha aqui a gente vai usar de boa Então vamos lá Vamos guardar aqui O que foi aqui, né? Bambu aqui Pegamos bambu Bambu é essa folha, beleza? Bambu, usamos todos, galera E pedra Estão bonitos aqui, galera Vamos lá Vamos invadir a casa do boot Primeiro a gente vai naquele Boot lá em cima Que nós não fomos ainda, tá, galera? Vamos lá Vamos ver qual vai ser Desculpa aí, galera Tubarão está ferradão Vamos lá Vamos no que nós já fomos Já fomos nesse E o outro Cadê o outro? Lá em cima, galera E tem um outro aqui embaixo Vamos nesse aqui, galera Que nós já fomos Que aí a gente bota Um correio aqui Rapidão A gente quebra O que ficou faltando ali Entendeu? Já pega o recurso Para levar lá Para o outro lá E vamos lá, galera Vamos lá Vamos com tudo Que... A gente vai testar Esse machadinho aqui Tomara que não seja Igual do... Last day, né? Uma porrada quebra Eu sei que o comum Quebra aqui também Vai ser assim Não tem jeito Não tem jeito Vai ser assim Se ficar alguma coisa Para trás A gente pega depois Tá, galera? A gente pega depois Beleza A gente não pode errar A machadada aqui, cara Tem que ter um cuidado Muito grande aqui Vamos ver aqui Acho que eu peguei tudo aqui já, cara Nem estou lembrado, cara Nem lembro mais, galera Vamos ver aqui Vai que produziu de novo, né, galera Vai que produziu Hehehe Ah, não acredito nisso, cara Juro por Deus Que eu não acredito Que eu fiz essa idiotice, cara Porra Brincadeira Acabei de falar com vocês, né, galera Tomar cuidado Para não dar uma marretada ali Agora já perdemos Um machadinho ali de bobeira Não vamos conseguir quebrar Aí, ó Agora eu consegui pegar Essa parada aqui, ó Tava faltando, né, galera Hehehe Mas vamos lá Vamos ver aqui, ó Ferro não tem, né Ferro eu já levei Eu acho que eu já levei Já levei Vamos ver aqui Se a gente consegue quebrar Essa parada aqui, hein, galera Vamos ver aqui, ó Aqui tem outra base aqui Vamos ver De repente mudou alguma coisa Aqui nesse cachote Aqui tem nada Beleza Aqui também não tem nada Zerou Vamos entrar aqui, galera Vamos entrar aqui Cachote aqui, ó E agora, galera E agora Machadinho de ferro aqui, galera Ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Ver o que vem aqui dentro Tomara que tem coisa boa aqui Opa Quebrou Quebrou o machadinho aqui Ah, galera Show de bola aí, ó Usei somente o O de ferro mesmo, cara Usei somente o de ferro Vamos deixar aqui na meiuca aqui Que aí qualquer coisa Show Olha isso, rapaz Olha quantos cachotes aqui, galera Vamos ver aqui Vamos nesse cachote aqui Opa Olha isso Bereta Rapaz, o que é isso aqui? Barra de alumínio Arame de alumínio Show de bola Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Cadeado Show Pendrive Pilhas Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Vamos ver se aqui, galera Vamos ver se baúzão aqui, ó Rapaz, olha a roupa Da sua arte, galera Jeans É o que? Gorro Ih Armadura corporal militar Galera Tá bonita aqui, galera Tá bonita aqui Vamos ver se baú aqui, galera Vamos ver se baú aqui Pô, tem esse kit de suprimentos aqui O abacaxi Beleza Show de bola, galera Show de bola Vamos deixar essa parada aqui Vamos ver o que a gente pega aqui, galera Vamos ver o que a gente pega aqui Isso aqui eu vou pegar Isso aqui eu vou levar Carvão, mano É carvão mesmo É carvão Beleza Show Aqui, ó Vou levar essa parada aqui Não tem jeito Esse cadeado aqui Não sei pra que que serve Vamos levar aqui Vamos ver aqui, galera Depois eu volto aqui Pra pegar aqui essas paradas, tá? Vamos equipar aqui, galera Ah, moleque Depois eu volto pra pegar Essas paradas aqui, tá, galera? Depois eu volto pra pegar Essas paradas aqui Vamos lá no boot lá em cima, galera Vamos no boot lá em cima Ou no daqui de baixo Agora eu tô na dúvida, galera Tô na dúvida Não vai dar pra invadir Os boots todinho, tá? Mas a gente faz isso Vamos naquele lá E vai ficar um boot aí Pra gente poder depois Eu gravo depois Fazendo Como é que foi No outro boot aí, tá, galera? Esse aqui Vamos ver aqui Esse aqui A gente vai gastar 33 de energia Vamos ver no lado de cima lá Ih, 60 Eu vou nesse aqui 33 aqui, galera Pertinho aqui, beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos botar o correr aqui Ei, buner Ei, buner Ei, buner Ei, buner O nome do boot aí, galera Top demais, galera Servir aquilo, cara Vários itens top aí pra gente aí Beleza Show de bola Vamos lá Vamos com tudo Que aqui nós é carne de pescoço mesmo E vamos que vamos, galera Vamos que vamos Que Beleza Show Show Cadê a mora, galera? Que demora? Vamos comer uma parada aqui Vamos comer uma parada aqui Show Tá bom Agora sim Beleza Vamos rodear aqui Não sei se vem algum Boot aqui pra cima da gente aqui, né, galera? Vamos abrir logo essa parada aqui Tomara que tenha coisa aqui, cara Porque no outro não teve, né, galera? No outro não teve Vamos ver se Ó, não veio Já tô ficando chateado com essa parada aí, hein, galera? Tô ficando chateado Vamos lá Show Pra cá não tem nada Cara, essa casa aqui é grandona, rapaz Olha isso Que isso Será que ela é toda de ferro aqui? Ou não tem espaço pra gente quebrar as paradas aqui? Vamos lá Vamos lá ver Beleza Show E agora, galera? Vamos ver aqui Vamos ver aqui, ó De madeira aqui, ó Cadê? Primeiro vamos num de ferro, galera Primeiro vamos num de ferro Rapaz Vou fazer o seguinte, cara Tô bolado aqui de perder o de ferro aqui De bobeira Vou jogar pra cá o de ferro aqui Beleza? Vamos fazer esse esqueminha aí E vamos quebrar aqui, ó, galera Ó Show Esse aqui é o de madeira Que é É o comum, né? O machadinho comum Beleza Quebrou Show de bola Vamos ver esse caixote aqui, galera Olha isso Pegar uma cara Esse facão aqui é top, galera Já vou deixar ele equipado aqui Já vou deixar ele equipado aqui Beleza Aqui tem o quê? Rapaz Pedra pra caramba aqui Isso aqui eu quero O resto eu pego depois Beleza Show Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui É, moleque Aí sim, hein, galera Aí sim Vai ficar top Mais uma Quebrou Quebrou Show Que é isso aqui pra gente, galera Carvão Beleza E aqui Só com bomba Malandro Só com bomba Vamos ver aqui Vamos tentar aqui Quebrando as paredes Você precisa de algo mais forte Para invadir Aqui não diz o que é, né, galera Aqui não diz o que é Mas vamos quebrar esse aqui Beleza Quebra aí, pô Não para não Não para não Pô, será que essa daqui É maior do que a outra, rapaz? Olha isso, ó Show Pegou uma água aqui Água a gente nem precisa pegar agora, né Vamos ver a horta aqui Abacaxi Show Abacaxi a gente pega ali Pega essa parada de água Que depois a gente Ó, os caixotes aqui é maior, hein, galera Os caixotes aqui é maior Que pedra essa aqui, ó Tijolos de pedra Beleza Vamos pegar aqui Isso aqui a gente precisa de emergência, cara Vamos ver aqui Beleza É, galera Não curti muito essa caixanga aqui, não, cara A outra tava mais top, hein A outra tava mais top Vamos jogar pra lá Vamos jogar essa parada pra cá O tronco eu preciso Que eu tenho que farmar, galera Então a gente já pega logo aqui Pega essa tábua aqui É Abacaxi, galera Pega essa pedregulhão aqui O que eu vou deixar aqui, galera? O que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar esse abacaxi aqui Beleza Show Tem outro baú aqui? Não, tem não, galera Tem outro baú aqui, não Pra quebrar aqui Será que a gente consegue quebrar aqui Com aquele machadinho Vamos ver aqui Machadinho de ferro, galera Precisa de machadinho de ferro Vamos lá pegar um machadinho de ferro Lá nessa parada aqui Beleza Show O que a gente deixa aqui Nessa parada aqui Vamos deixar essa aqui, beleza Vamos pegar outro machadinho de ferro Aqui, vamos lá, galera Vamos lá aqui A gente tem que fabricar mais machadinho de ferro Pra gente poder invadir a outra lá Faltando uma, né, galera Show de bola Hehehe, moleque Pelo menos essa daqui Nós vamos zerar, né, galera? Tem dois caixotes aqui Tem um caixote aqui Rapaz, que porcaria é essa aqui Câmera Porretão aqui, ó Show Beleza E aqui é Tem o esmagador de crânio Isso aqui, beleza Vamos pegar essas paradas aqui, galera Acabou nossa machadinha aqui Porretão de... Deixa eu ver o que que eu levo, cara Vou ter que levar Vou ter que levar madeira, cara Aquela madeira lá Vou deixar o carvão aí Que eu não vou usar agora Vou deixar essa parada aqui Daqui a pouco eu levo É que eu vou voltar, né, galera? Vou voltar aqui e pegar as paradas, tá? Então o que eu vou priorizar aqui? Vou priorizar essa parada aqui Porque eu vou precisar Pra poder botar as paradas Pra... Pra fazer lá, né, galera? Então já viu, né? Vamos ver se tem aqui Aqui tem a água Aqui não tem Aqui tem outro baú aqui, galera, ó Tem outro baú Tem abacaxi aqui Vamos comer esse abacaxi aqui Show Vamos dar a volta aqui Rapaz Diz aí vocês Que já foram em todas as caixas As casas do boot aí Qual a casa do boot mais top de todas Valeu? Deixa no comentário aí Que falta uma pra... Ah, não Meu Deus do céu Tubarão tá... Carne de pescoço mesmo, galera Galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Valeu? Deixa no comentário Que já pegou todos os boot aí Tamo junto Abração Foi E aí E aí